E é isso, cervejeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fermento Oregon Ale YLB1012, da East Labs. Bem-vindos a falar mostrando! A levedura Oregon Ale, como o próprio nome diz, ela é proveniente de Oregon, do noroeste americano. Ela tem como característica principal ser bastante neutra, o que faz ela ideal para vários estilos de Ale's, mas também tem uma faixa de temperatura de trabalho bem elevada, tem um range bastante longo. Ela tem uma floculação média-alta, sempre que a gente fala em média-alta, quer dizer que ela consegue ir fácil para o fundo do balde depois que ela termina o trabalho. Ou seja, você não precisa usar uma gelatina, um biofine, um pouquinho de tempo a mais a 0 graus, já faz o trabalho, já fica bem límpida. Tem uma atenuação entre 7,2% a 7,8% e tem uma faixa de temperatura de 13 a 26 graus. É um range bem bacana. Gente, sempre lembrando, para você que é novo na Mostrando, volta lá nos nossos vídeos mais antigos de fermento, a gente sempre fala, range de temperatura significa que ele trabalha com 13, 14, 15, 16, 17, até 26 graus. E não que você deve deixar o seu fermento, a Deus dará entre 13 e 26, né? Sempre que a variação de temperatura estressa o fermento muito mais do que a temperatura em si. Se você tem um cantinho que você fica lá 25 graus cravado o tempo todo, é muito melhor do que um lugar que fica entre 13 e 18, 13, 18, 13, 18. Em relação à tolerância ao álcool, esse fermento tolera bem, ele suporta até 12% de álcool. Então dá para você fazer uma American Barley Wine, por exemplo, que ele vai de boa, mas dá para qualquer estilo. American Pay, American Brown, American Amber, California Common, Cream, Blonde. Estilos americanos, onde você não precise dessa esterificação do fermento, que se precisa que seja um fermento neutro, o Oregon Whale cai como uma luva. Além de ser rápido para trabalhar, o fermento termina rápido e flocula muito bem. Em relação às equivalências, como todos os outros American Ales até agora, o S05, M44, BRY97. Aqui vale mais ressalva. Os outros American Ales, American Ale, American Witch e California Ale, a gente não equivaleu ao Notchland, da Lallemann, porque todos eles têm uma faixa um pouco mais estreita, assim como os American Ales secos. O Oregon já pode equivaler, inclusive, ao Notchland, que é um fermento que trabalha rápido e tem uma faixa mais elevada. O Notchland, você não assistiu? O Rafael vai colocar vocês aqui no cardzinho do Notchland. Ele começa a trabalhar em 11 graus, tanto que dá para fazer Lagers com ele. O Oregon também. Fica bom fazer Viena Lager, Oktoberfest, Fast Beer, Monique Dunkel, porque com 13 graus você consegue fazer Lagers com ele. Ele é bem baixa a esterificação. Então, o Notchland é um bom equivalente ao Oregon Whale. É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje falando de mais um fermento líquido, o fermento Oregon Whale da East Labs. Se você gostou, curte, compartilha e ajude a gente a levar a cultura do seu jeito para cada vez mais longe. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.